Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém Pra me abraçar, me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar E todo amor que me ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube ouvir Vem te admitir Tentei voltar Que pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Vem mais que a mim Mais que a mim Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém